Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Recentemente tivemos aí a revelação do tamanho da DLC, não do tamanho em tempo né, e sim do tamanho em arquivo E nós tivemos também o Miyazaki comentando um pouquinho sobre o tamanho da DLC Porque isso aqui é algo que muita gente tá curioso, né, a gente teve uma noção mais ou menos com os previews ontem né E a gente vai comentar tudo sobre isso, o tamanho e etc, e especular um pouquinho sobre, né E a gente vai discutindo sobre isso, porque muita gente tá curioso pelo tamanho da DLC, pelo fato de que, pô, vai custar 40 dólares Então a gente quer um conteúdo que seja equivalente a esse valor cobrado, ou até mais né, se possível Então vamos comentar sobre isso, só de mais nada, clica aqui na descrição para você concorrer ao Playstation 5 E vambora para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, vamos lá, vamos primeiro falar sobre o Miyazaki Comentando sobre o tamanho da DLC O PC Gamer meio que teve uma oportunidade de falar com ele, pelo que eu entendi aqui E o Miyazaki comentou um pouquinho, né, vamos dar uma olhada aqui Ele falando sobre o tamanho do mapa, ele falou que no início tinha muitas possibilidades, né, de criar a DLC Mas uma das coisas que foi determinada muito cedo foi justamente o tamanho dela Ele falou que queria ter esse senso de escala para o mapa do jogo Porque eles queriam a experiência do jogador fosse igual do jogo base, né, que é a experiência de você ter um mundo grande e explorável E você olhar para o olhado e falar, ó, aquele negócio lá longe eu vou lá explorar Ele queria experimentar essa sensação de descoberta e essa sensação de maravilha e exploração novamente Que é algo que você precisa ter um mapa maior para você ter essa sensação de descoberta Porque se tudo fosse pequenininho e ficasse tudo muito perto, você descobria muito fácil, né Então ele precisava de um mapa que sustentasse e reforçasse isso, tá, esse foi o que o Miyazaki falou E depois ele falou que, obviamente, sendo exatamente a mesma ideia, né, de mapa Só que é menor, consequentemente, não é o mesmo tamanho do jogo original, óbvio, né Não seria muito bem feito se fosse dessa forma Então ele queria abordar a partir de um senso ali de granulidade, né, essa tradução meio maluca, tá Que é a palavra que eles estão usando Eu não sei se é realmente essa palavra que a tradução colocou aqui Ele falou que o quão denso é esse mapa e a proporção de masmorras legadas, né De Legacy Dungeons para áreas de campo aberto E como elas se entrelaçam, essa era a ideia aí do Miyazaki Então eles tentaram criar um mapa mais denso, mas ainda assim com essa sensação de entrelaçamento, né De você ainda ter esse senso de exploração, né Só que numa proporção talvez um pouco menor ali, tá Isso é algo que queríamos explorar novamente na DLC Em termos de recapturar esse senso de escala Mas de uma maneira ligeiramente diferente, com uma granulidade ligeiramente diferente É o que ele diz Então, né, a gente entende que é uma versão do Elder Ring mais compacta ali, né Então por isso que a gente tem um mapa que foi falado do tamanho de Lingrave, né Lingrave Norte e Sul também conta, tá Que é a Península das Lágrimas Que é onde tem o Castelo Morni e um pedaço de Kaelid E você pegando tudo isso, que já é um mapa Cara, se você for explorar Lingrave e um pedaço de Kaelid toda Você tem boas horas de jogo ali Se você for explorar tudo mesmo, todas as dungeons, etc Fazer as quests, você consegue, eu acho que fácil, 10 horas ou mais ali, tá Na minha opinião E você tendo isso mais denso, como se fosse, sei lá Vamos supor, 50% mais de conteúdo que você teria em Lingrave Você teria umas 15 horas, tá Isso, né, colocando Lingrave que não tem chefes Não tem dungeons legadas, com exceção de uma Que terão mais, então É uma proporção bem grande se a gente for parar pra pensar, tá Mas antes da gente falar sobre o tamanho Que ainda tem uma coisa Que a galera pode estar esquecendo aí Que pode contar nesse tamanho, tá Mas vamos primeiro falar aqui Do tamanho do jogo Dois arquivos do jogo que foi revelado Esse perfil aqui Que é chamado de Playstation Game Size Ele traqueia o tamanho dos jogos de Playstation Aparentemente é um perfil confiável Até onde eu busquei, tá Eles falaram que o tamanho da DLC De download de arquivo Vai ser de 16GB, tá 16.502GB, quase 17GB De tamanho de DLC, tá Esse tamanho é um tamanho muito bom Visto que o jogo base Ele tem, acho que 50GB, tá Então assim, é um tamanho muito grande De arquivo pra DLC Mas, calma lá Calma lá, não se empolguem tanto Achando que isso aqui define a proporção Porque esses 16GB Muita coisa são arquivos que são substituídos por completo Né, vamos supor Você tem um arquivo De montanha Uma textura de montanha Vou dar um exemplo aqui E eles decidiram alterar Um pouquinho dessa textura de montanha Pra poder ficar melhor na DLC Mas ao mesmo tempo essa textura vai mudar no jogo base também Ou seja, a textura tinha 1GB A textura vai servir pra DLC Mas ela serviu pro jogo base E esse 1GB inteiro foi substituído Então adicionou 1GB Isso não quer dizer que foi adicionado 1GB na DLC É um arquivo de substituição Então esse arquivo vai também funcionar pro jogo base Tá Então a gente tem muitos arquivos aqui Que podem ser arquivos de substituição São arquivos que vão adicionar Reescrever um arquivo que já existe dentro do game Então isso não quer dizer que é um arquivo novo da DLC Eu acho que deu pra entender né E aqui a gente tem uma outra explicação Do próprio GameSize Falando do tamanho do jogo final Ou seja Na verdade O jogo vai ter um aumento De aproximadamente 3GB Tá Ele tem 51GB no patch atual E ele vai ter agora 54GB no patch Do pós-update Que é o update que vai vir A DLC Tá bom pessoal Então tecnicamente O tamanho da DLC É 3GB e pouco Tá Com adição de arquivos Só que também Não fiquem desanimados Pra você ver que na verdade O update é 3GB e pouco Porque esses arquivos de substituição Ao mesmo tempo Vão contar pra DLC também Além do jogo base Tá Então em muitos casos Pode ser uma adição também É Mas A gente tem a From Software Criando coisas extremamente compactas Né Primeiro Que a DLC reaproveita Muita coisa do jogo base Pô Texturas 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 provavelmente De castelos Até alguns inimigos Devem ter inimigos do bar Vegetação Tudo isso Possivelmente Né São coisas que já tem no jogo base Óbvio que terão novas coisas criadas Mas tem Né Não tem porque você recriar uma planta Dependendo né Do Do contexto Do bioma ali Não tem porque você Replicar uma textura de água Né Enfim É Às vezes algum efeito de magia Não tem porque São efeitos que já estão no jogo Né Eles só substituem esses arquivos Então muita coisa reaproveitada Do jogo base Pra encaixar no original Isso é perfeitamente normal Tá Então a gente teria tecnicamente 3 GB do tamanho de DLC Mas eu preciso lembrar os senhores Que O Sekiro Lembra na época do Sekiro Não sei se vocês vão lembrar Na época do Sekiro A galera deu uma reclamada ali Porque o Sekiro Eu lembro que o pessoal falava Pô o Sekiro é um jogo muito pequeno Porque o Sekiro tinha 13 GB 12 eu acho Mas chegava nem a ser 13 GB de tamanho Acho que depois do patch De one ele teve 13 né Ou seja O Sekiro é um jogo de 13 GB É um jogo fechado Claro Mas se você for ver É um jogo longo O Sekiro ele é longo Ele não é um jogo Extremamente curto Ainda mais É a primeira vez Que você está jogando Então assim A FromSoft Ela compacta muito Seus arquivos É engraçado Porque ela Não é muito bom Em otimizar os jogos Mas otimizar o tamanho De arquivos Ela é extremamente competente Os arquivos São bem compactos Dos seus jogos E ela cria jogos grandes O Sekiro por exemplo Tem muito mapa Muito inimigo Muita área E é 13 GB É um jogo que facilmente Eu acho que chegaria A 25 GB Dependendo da empresa Então a gente precisa Lembrar disso também E vamos lá Tem outra coisa Que a gente precisa comentar Que a gente está esquecendo Que pode ser que tenha No DLC Porque a gente está falando Pô o tamanho do mapa De Lengrave E pedaço de Kaia Lid Só que tem uma coisa Que tem em Lengrave Que eu não sei Se eles estão contando Pode ser que estejam O subterrâneo Para lá para se pensar nisso Muito possivelmente A gente pode ter um mapa Underground aqui E eu acho que a gente vai ter Eu acho difícil não ter Um mapa underground aqui E esse mapa underground Por mais que ele não seja gigante Os undergrounds Do jogo não são gigantes Eles tem uma proporção legal Eles são uma área legal Underground Qualquer área underground Que você pegar Ela tem um tamanho ok Decente Então a gente ainda tem isso Então a gente pode Ter um mapa Do tamanho de Lengrave Kaia Lid E mais Um tamanho de underground Que ele não revelou aqui Então eu acho que ainda Vai ser maior Do que a gente pensa Estou pensando bem positivo Aqui Pode ser que não tenha Underground nenhum Mas é isso basicamente A gente tem a noção Do tamanho da DLC Ela é aproximadamente 3, 4 GB De diferença de arquivos Tem arquivos de substituição É meio difícil você saber O tamanho total dela 16 GB Não acredito que seja O tamanho total Porque tem muito arquivo Que vai substituir E que as vezes não é da DLC São arquivos que Já são utilizados No jogo base Só estão sendo substituídos Tanto que a diferença De tamanho realmente é isso 3, 4 GB ali Mas é isso cara Eu tenho pra mim Que de acordo com O próprio pessoal Que jogou ali O jogo vai durar Ali em torno de 20 horas Talvez 30 horas Eu acho que se você É um cara que tiver Uma certa facilidade Pra passar da DLC Você já é um jogador Um pouco mais experiente Talvez Dependendo do nível De dificuldade aqui Eu acho que vai durar Pra você umas 20 horinhas Talvez explorando tudo Ou quase tudo E talvez possa chegar 30 e poucas horas Dependendo do jogador Que é pra mim Um ótimo tamanho né cara É muito difícil ter DLCs De tamanho de 15 horas Pra cima né Eu acho que A gente tem poucas Tipo The Witcher Que tem um tamanho Muito competente Eu acho que você Nesse nível aí né Enfim Eu estou extremamente curioso Pra DLC né E eu acho que Ela Como o próprio Miyazaki falou né Eles queriam dar Uma sensação De grandiosidade Então Eu acho que eles vão Conseguir passar isso Em uma escala Um pouco menor E eu acho que Os jogadores Vão ficar satisfeitos Tá Então é isso meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau